O satélite brasileiro de pequeno porte, Serpens, já está no espaço. Ele está a bordo de uma cápsula japonesa lançada hoje. A cápsula, que também transporta suprimentos e material de pesquisa, chega à Estação Espacial Internacional na próxima segunda-feira. O satélite é o primeiro projeto do Sistema Espacial para a realização de pesquisa e experimentos com nanossatélites. Ele foi criado pela Agência Espacial Brasileira junto com universidades federais. Também integram o projeto Universidades dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália.